Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal Sexta-feira, clima ruim né, o Vasco perdeu ontem para o Botafogo Na primeira partida da Copa do Brasil, mas ainda tem o jogo de volta Como eu disse no pré-jogo, sem desespero, que nada chegou ao fim A torcida do Vasco tá com essa mania, com esse costume de Ah, o time ganhou, é o melhor time do mundo, vai ganhar a Libertadores ano que vem Vai ser campeão brasileiro, vai levar tudo E quando perde, já ninguém presta, ninguém vale nada O time vai cair, o time vai lutar lá embaixo, enfim Calma, vamos manter a calma, sem desespero, enfim Ainda tem o jogo de volta em São Januário E eu acho que o Vasco tem condições de reverter esse placar Mas enfim, a gente vai falar um pouquinho ainda desse jogo E vamos falar também sobre os jogadores aí que estão sendo especulados E negociando com o Vasco, né Temos informações importantes aí sobre isso Então, deixa o like, se inscreva aí no canal Vai rodar a vinheta e depois da vinheta a gente começa Bora lá então, começando mais um vídeo Eu sou o Juninho, não lembro se eu me apresentei lá atrás Eu sou o Juninho, esse aqui é o canal Machão da Gama E antes de começar a falar de Vasco A OneFootball, patrocinadora aqui do canal Está com uma novidade aí muito interessante lá no seu aplicativo A partir de hoje eles começam a transmitir o campeonato alemão ao vivo Com imagens, enfim, e de graça pelo seu aplicativo Então, se você aí é apaixonado por futebol Gosta de assistir futebol europeu Baixa OneFootball, o link está aí na descrição E você vai poder assistir o campeonato alemão Completamente de graça no aplicativo da OneFootball Mais uma boa novidade aí do nosso parceiro Voltando a falar de Vasco agora Hora de virar a chave, né? A gente perdeu ontem para o Botafogo Uma partida onde o Vasco teve uma apresentação muito abaixo Do que a gente esperava O primeiro tempo até que foi bem O Vasco poderia ter feito ali um gol com o Germán Cano no primeiro tempo O Cano teve duas oportunidades Não conseguiu fazer Oportunidades que ele geralmente não perde Aquela do Benítez, uma enfiada de bola perfeita do Benítez Para o Cano, ele pega de primeira E o Gatito faz uma boa defesa Se ele faz o gol ali, talvez a história do jogo Teria sido outra, mas No segundo tempo do Vasco foi pavoroso, né? Um segundo tempo muito ruim do Vasco ontem Não dá aqui para falar também que o Botafogo assustou e tal O Botafogo praticamente também não jogou O segundo tempo foi horrível A diferença é que o Botafogo foi ali Certeiro na oportunidade que teve, né? Uma jogada ali pela direita do ataque do Botafogo Lá da esquerda do Vasco Cruzamento e o Matheus Babi Que é grandão Estava sendo marcado ali por dois baixinhos, né? O Miranda e o Iago Pikachu Então ele subiu, cabeceou E fez o gol da vitória do Botafogo Um a zero Como eu disse aqui, sem desespero Não tem nada perdido Acho que dá para o Vasco virar esse jogo na quarta-feira Em São Januário Mas é óbvio que causa algumas preocupações, né? Como por exemplo A titularidade de Felipe Bastos Que ontem, mais uma vez Fez uma partida inexplicável Uma partida muito ruim Completamente perdido O Felipe Bastos parece que o Vasco está sempre com um a menos em campo Você vê o jogo num ritmo E o Felipe Bastos está num ritmo muito mais lento Está ali trotando Enfim O torcedor do Vasco já está por aqui com o Felipe Bastos E consequentemente está perdendo a cabeça também Com o Ramon Menezes Que insiste em Felipe Bastos Não tira o cara do time titular Acontece o que aconteceu O Felipe Bastos é titular O pessoal até brinca De que se o Felipe Bastos pegar a Covid O Ramon inventa a vacina no dia seguinte Para poder escalar ele no time titular Então está na hora, né Ramon? O Bruno Gomes voltou O Marcos Júnior fez ontem Mais uma boa partida A gente já criticou bastante o Marcos Júnior Mas as duas apresentações dele Foram muito boas O Felipe Bastos é o cara que realmente está ali Abaixo dos outros jogadores do elenco Então está na hora De colocar o Felipe Bastos no banco Bruno Gomes Coloca o Bruno Gomes para jogar Quando o Andrei voltar Sua forma física ideal também Coloca o Andrei aí Enfim, não dá para a gente aguentar mais o Felipe Bastos O torcedor do Vasco está saturado de Felipe Bastos Então Ramon, está na hora de barrar o Felipe Bastos É o que eu mais escuto aqui nos comentários E todo mundo me pedindo Juninho, fala alguma coisa aí para o Ramon barrar o Felipe Bastos Eu estou aqui tentando fazer a minha parte, né? Ramon, escuta a torcida Senão a galera vai começar a pegar muito no seu pé Está na hora de dar um banquinho para o Felipe Bastos Que está feia a situação Bom, mudando o assunto aqui E antes de começar a falar sobre os dois nomes aí Que estão sendo especulados no Vasco Um dizem até que já está negociando Vamos falar aqui sobre a volta do público, né? No Campeonato Brasileiro A CBF enviou aí para o Ministério da Saúde Uma recomendação para que os públicos já voltem agora No meio de outubro com 30% Como seria isso aí? Vamos lá Premissa número 1 Os estádios seriam liberados até 30% da capacidade do público E número 2 Sem a torcida visitante Apenas público mandante A proposta que o Ministério da Saúde analisa Não trata de uma data específica Mas a estimativa é de que no meado aí do mês que vem A partir do meio de outubro Já existe essa possibilidade aí de voltarmos a termos jogos aí Com o público, né? 30% de São Januário Não sou bom aqui de matemática não Vou meter numa calculadora aqui rapidinho São Januário ficaria ali com mais ou menos 7 mil Enfim, uma capacidade de 7 mil Vamos aguardar aí se isso realmente vai ser aprovado lá na frente Como o Ministério da Saúde vai reagir a esse pedido da CBF Bom, mudando o assunto agora Vamos falar aqui da lateral direita O Vasco está buscando aí reforços para a lateral direita O Iago Pikachu vem jogando muito mal, né? E é um desejo do Ramon contratar mais um lateral E o Vasco sondou o lateral direito Ainer, do Cuiabá O próprio empresário do jogador confirmou isso Para o detetive Vascaíno, meu amigo Marquinho Ele disse o seguinte Abre aspas aqui para o empresário do Ainer Teve sim uma sondagem É um jogador que está muito bem O Vasco tem que acertar primeiro com o Cuiabá Mas existe sim o interesse do Vasco no jogador Foi o que disse aí o empresário do jogador O empresário do Ainer que está no Cuiabá O jogador tem 24 anos É um destaque aí da Série B O Cuiabá está ali no G4 brigando para subir para a Série A E ele tem passagens também pelo futebol português, né? Para ser sincero, eu não conheço esse lateral Eu não acompanho muito a Série B Eu só acompanho lá de vez em quando para secar o Cruzeiro Mas não vejo muitos jogos da Série B Sei que o Cuiabá está bem É jovem, né? Tem 24 anos Talvez seja um investimento igual o Vasco fez aí com o Catatau Com o Marcelo Alves Enfim, investimento de baixo custo Talvez valha sim a pena trazer o Ainer Mas vamos aguardar, né? Como o próprio empresário disse aqui Tem que tentar negociar com o Cuiabá E o Cuiabá não vai querer liberar o jogador assim de mão beijando Então vamos esperar aí os próximos capítulos E ontem a imprensa equatoriana noticiou lá no Equador, né? De que o Vasco estaria interessado no lateral equatoriano Ex-Manchester United, Antônio Valencia Que está sem clube O site equatoriano lá, Equagol Trouxe essa notícia aí de que o Vasco está buscando um lateral direito E uma das opções é justamente o equatoriano Que jogou como lateral aí nos últimos anos no Manchester United Também jogou algumas vezes como volante central Ou seja, um jogador que faz duas posições, né? Eu já vi na internet, recebi muitos comentários aqui De muitos torcedores pedindo pra eu começar uma campanha aqui Pra trazer o Valencia O jogador tem 35 anos e está sem clube Daria pro Vasco trazer esse jogador Acho que no Vasco ele seria com certeza titular ali na lateral direita E brigaria até por uma vaga também como volante, né? Seria muito útil Mas a gente não sabe, vamos dizer assim, o salário que ele recebe A gente não sabe se o Vasco tem condições de pagar O que o Valencia, enfim, costuma ganhar Mas se o jogador quiser se adaptar à realidade financeira do clube Acho que vale muito a pena o Vasco trazer do Valencia Que é um baita jogador acostumado e com grandes competições Agregaria muito a esse time do Vasco Lá, segundo a imprensa equatoriana O Vasco tem interesse e vai abrir negociações com o jogador Aqui no Brasil a gente não sabe ainda se isso é muito bem verdade, né? Estamos trazendo aqui as informações do Equador E é isso, se você queria Valencia em São Januário Queria Valencia no Vasco Comente aí a sua opinião, é muito importante E eu vou ficando por aqui Agradeço aí a sua audiência Se você gostou do vídeo aí, deixa o like Mande aí nos seus grupos de WhatsApp também Pra trazer mais gente aqui pro canal E tamo junto Saudações às Caínas Se inscreva aqui se você não for inscrito Caio de Paraquedas Até a próxima Vasco Fui